Existem algumas coisas que a gente pensa que não vai ver mais de tão bárbaras. Uma é usar animais em rinhas, locais onde são colocados para brigas. Mas isso existe e pode estar perto de nós. Mas em compensação, também existem pessoas muito boas que abrigam animais vítimas deste absurdo. Em uma chácara em Goiânia estão 57 pitbulls que foram resgatados por maus tratos. Vamos acompanhar essa história que eu e o cinegrafista André Almeida conferimos de perto. Hoje os 57 pitbulls estão bem saudáveis, mas a situação era bem diferente. Em março deste ano, os cães foram resgatados pela polícia militar por maus tratos em uma chácara na cidade de Aparecida de Goiânia. A suspeita é que eram usados para rinhas e colocados em condições extremas de fome e falta de cuidados. Pode ser que sim, um animal morra na rinha devido a um ferimento grave. Todos foram levados para um canil em Goiânia e estão sob cuidados. Em cada baia, um nome, água, comida e lugar para dormir. As doenças acabaram, mas mesmo assim, alguns, como a fêmea Elis, vão levar marcas no corpo para o resto da vida. Chegaram aqui todos debilitados, com anemia, doença de carrapato. Nós tratamos hoje do jeito que vocês estão vendo, graças a Deus. Chegaram aí só o couro e o osso, mas hoje estão bem. O recanto dos pitbulls recebe doações para que consiga cuidar dos 57 cães. Até mesmo carinho pode ser doado e quem faz isso se sente recompensado. Isso aqui é uma forma de alimentar a alma. Aqui, a gente chega aqui todos os sábados, cedinho, e sai daqui bem de tardezinha. A gente sai esgotado, mas a gente sai com um coração tão cheio de amor. Ao sábado nós estamos aqui para receber as pessoas, justamente para que tirem eles das baias, para que socializem eles e eles adoram. Então, todos os sábados das 11h às 16h, nós estamos esperando as pessoas aqui para trazê-los alegria. Os gastos são muitos, cerca de 8 mil reais por mês. O local precisa de ajuda da comunidade. Eles comem todos os dias, nós precisamos manter, ter funcionário que trate deles todos os dias. Alguns precisam de atendimento veterinário, tem as medicações. Então, é um trabalho do dia a dia. Para ajudar o recanto dos pitbulls, basta entrar no site do Projeto Ramã ou também ir até a chácara onde estão os animais. O endereço, anote aí, é Rua Presidente José Linhares, quadra 12, lote 8, no setor Jardim Presidente. Fica bem pertinho da garagem da empresa Rápido Araguaia, logo ali após a Vila Boa. As ajudas podem ser em dinheiro, alimentos e também quem quiser pode doar um pouco de carinho.